É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, Prefeito. Você viu os adversários do Gandini? Tem um que vive em Brasília, só aparece pra pedir voto. A outra era da oposição, que queria derrubar o Lula. Lembra? Agora fala que é amiga do Lula e da Dilma. E ainda diz que acabou com as enchentes. Todo mundo sabe que foi o governo federal. E esses dois? Aquele que não sai de Brasília. E aquela que só promete, vivem brigando. Os dois se merecem, não é mesmo? E eu aqui, nessa escuridão, podendo ser assaltada. Todo dia é isso. Eu saio de casa sem saber onde deixar as crianças. O ônibus lotado e esse perigo. Será que não podiam, pelo menos, iluminar essa rua? Eu sou uma mãe trabalhadora de Ribeirão. Esqueceram de mim. Por que a prefeitura não pode ajudar a segurança pública? Ficar só reclamando, esperando a ajuda do governo estadual, não adianta. O prefeito não pode fazer tudo na segurança, mas pode fazer muita coisa. A hora é da verdade, não dá mais pra segurar. Quero ver nova atitude pra vida melhorar. Aqui nessa cidade, o coração que vai mandar com Gandini, prefeito. Ribeirão vai avançar. Programa de renovação da cidade. Gandini, e a segurança da cidade também é assunto da prefeitura? Cláudia, segurança é um assunto muito sério pra prefeitura ficar de fora e ignorar o que acontece nessa área. Por isso, eu vou criar o Gabinete de Segurança Pública, ligado diretamente ao gabinete do prefeito. Gabinete de Segurança. E como é que vai funcionar esse Gabinete de Segurança? A segurança pública é uma obrigação do governo do estado, mas o Gabinete de Segurança vai ser o articulador das propostas e das reclamações da cidade. Nós vamos trazer mais polícia, mais recursos, programas contra drogas, clínicas pra tratamento de dependentes, programas educativos e tantos outros projetos pra segurança, inclusive do governo federal. Gandini, uma nova atitude na segurança. E quais as outras medidas que você, Gandini, como prefeito, pode adotar pra segurança da cidade? Ah, eu vou começar agindo logo, dando já de cara um banho de luz na cidade. A iluminação tá muito ruim, principalmente nos bairros mais afastados. E o sistema de câmeras de vigilância funciona? É outra coisa que já mostrou grande eficiência em várias cidades do Brasil e do mundo. Meu projeto é instalar mais câmeras de segurança, não só no centro da cidade, mas também nos principais pontos de risco, de avenidas e nos bairros onde tem muito comércio. E a Guarda Municipal? Olha, Cláudia, tem investimentos do Ministério da Justiça pra cursos e programas de valorização profissional que podem melhorar muito a nossa Guarda Municipal. Ela também precisa ser ampliada. O governo da presidente Dilma também coloca à disposição das cidades um programa de prevenção da violência que eu vou trazer pra Ribeirão. Gandini Prefeito. Criação do Gabinete de Segurança. Melhor iluminação no centro e nos bairros. Mais câmeras de segurança. E mais valorização e ampliação da Guarda Municipal. Gandini Prefeito. Ribeirão preparada contra a violência. Nosso futuro a gente é que define. Essa cidade é o meu coração. Segurança é um assunto que eu conheço. Também atuei como juiz criminal e aprendi bastante nessa área. As raízes da violência são as mais variadas possíveis. Por isso é preciso agir em diversos setores. Educação, cultura, lazer, esporte, programas comunitários contra drogas, programas de apoio às famílias dos usuários e assim por diante. O mais importante é a união da comunidade pra criar um ambiente de segurança na cidade. Isso o prefeito pode fazer, coordenar, liderar. O que a gente não pode é ficar de braços cruzados. É preciso ter atitude. Gandini Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandini. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandini. Homem que vive, brasileiro pra renovar. Com ele nossa cidade só tem a ganhar. Gandini, um pensamento novo. Uma nova atitude em Ribeirão, afinal. Gandini pra cuidar do nosso povo. Com justiça social. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandini. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandini. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandini. Nosso futuro a gente é que define. Grande, uma nova atitude em Ribeirão.